Na hora de comprar um alimento ou um produto, muita gente não verifica na embalagem a composição. Mas é preciso ter atenção aos rótulos. Existem produtos que podem causar sérias reações alérgicas. E a Anvisa está de olho nisso e abriu uma consulta pública para receber sugestões. Esse é o tema do quadro Participe desta semana, onde a gente divulga iniciativas que o cidadão pode contribuir. A pequena Emanuele tem um ano e dez meses. A alimentação dela requer cuidados extras da mãe. A menina nasceu com alergia à proteína do leite. O pão, biscoito, bolacha, não podem conter leite na fórmula e nem ter tido contato em nenhuma das etapas da produção. Na hora da compra desses produtos, todo cuidado é pouco. Tem que olhar na fórmula para ver se tem, tanto no caso o uso dela, quanto comigo, que eu também não posso usar, porque até o contato direto pode ocasionar algumas feridas. Aí começa a assadura de novo, a pele começa a apresentar algumas coisas. Se ela come, ela sente dor na barriga. Então, toda a alimentação dela tem que ser controlada. Até mesmo os produtos de higiene da pequena Manu, como shampoo e creme para o corpo, não podem ter a proteína do leite na fórmula. A mãe conta que sempre fica atenta aos rótulos dos produtos. O mercado oferece poucos produtos que não tenha nada do leite. Então, para você detectar, você tem que ficar olhando e geralmente não tem falando. Quando tem, são as letras minúsculas, no qual você não consegue, às vezes, nem ler. Esta médica alergista explica que muitas pessoas apresentam alergia a alimentos como leite, glúten, crostáceos, ovos, soja, amendoim, entre outros. É importante que esses alimentos venham rotulados, se contém ou não, dentro do produto industrializado, para evitar o risco de uma reação alérgica, que pode, inclusive, evoluir até para um óbito, dependendo do grau de alergia desse paciente. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, elabora novas regras para os rótulos nas embalagens dos alimentos. Neles devem constar as principais substâncias que podem provocar alergias. A proposta define novas regras para os rótulos dos produtos, como o tamanho da letra e cor do fundo. As empresas vão ter um prazo de 12 meses para se adequarem. Não adianta a lei vir, a empresa rotular e o paciente, sabidamente alérgico a um determinado alimento, não fazer uso disso, não ler os rótulos. Se ele não ler os rótulos e ele for um portador de uma alergia grave, ele tem o mesmo risco de qualquer outro alimento, desde que ele não saiba que está ingerindo. Para enviar sugestões sobre novas regras nas embalagens dos alimentos, basta acessar o site da Anvisa.